A fórmula farmacêutica cápsula, ela é uma formulação clássica. Dentro da fórmula farmacêutica cápsulas, tem duas variações que estavam muito em alta. Manipulação de cápsulas com líquidos, onde você envolve o líquido e não o pó. E manipulação de cápsula duo, cápsula em cápsula. E praticamente, tem algumas dicas técnicas envolvidas, mas o cálculo vai ser fundamental. Eu estou falando de formulações já que vão além. Mas na própria cápsula, manipulação de cápsula, que é o carro-chefe da maioria das farmácias, é uma farmácia que trabalha com nutricos, o carro-chefe vai ser cápsulas, medicamentos. Até termato, esse número está crescendo, crescendo por conta dos nutricosméticos. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que quando você trabalha muito com cápsulas, você precisa dominar o cálculo para a escolha do número de cápsula, quantidade de incipiente. Tchau. Tchau. Tchau.